O Ande Plata Me lembro o dia que ela saiu daqui sem ser aonde, fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui sem ser aonde, fez a mala e viajou Eu passo o dia como só pensando nela, eu não esqueço do sorriso e beijo dela E quando escuto um barulho no portão, penso que é minha paixão, não saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão, penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando eu vejo a minha viola no canto, me lembro dela e não seguro o meu pranto Nós dois cantando, olhando a lua de prata, sinto muito a sua volta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantando, olhando a lua de prata, sinto muito a sua volta, meu amor, te amo tanto O seu perfume que ficou no travesseiro, todas as noites quando ele tá sentindo o cheiro De manhãzinha sem nenhum, eu me levanto, pra enxugar o meu pranto, ninguém vê meu desespero De manhãzinha sem dormir, eu me levanto, pra enxugar o seu pranto, ninguém vê meu desespero Pela janela, lua clara e a varanda, pergunta ela o que o meu coração manda Lua de prata que clara é o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde anda ela Lua de prata que clara é o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde anda ela O seu perfume que ficou no travesseiro, todas as noites quando ele tá sentindo o cheiro De manhãzinha sem nenhum, eu me levanto, pra enxugar o meu pranto, ninguém vê meu desespero De manhãzinha sem nenhum, eu me levanto, pra enxugar o meu pranto, ninguém vê meu desespero Pela janela, lua clara e a varanda, pergunta ela o que o meu coração manda Lua de prata que clara é o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde anda ela Lua de prata que clara é o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde anda ela Vida de raque já levando demais, vai tocando os paredão que o raqueiro vai dançando e vai trabalhar Bebendo do paredão meu raqueiro, velho Carreta do bodinho, vai descendo, vai trabalhando, bodinho, raqueiro Para louro, para meu de pernelo, para a cela de mar meu velho, então chega E o pernelo e o pernelo, tô sentindo sem ligado Fui para ela e disse, deixe eu perder meu gado É que deixe eu já comprei, mas o boiabelo está quebrado O meu burro está selado, foi o branco que encerrou Acabeça o rio andado, só não deixe o meu amor Com ele ali eu vou embora, e vou falar com meu amor Se do lado tem basuque, outro lado também tem Atravesso o rio andado, só na fim de ver meu bem Com ele ali eu vou embora, na outra semana que vem Olha meu parceiro, o Gabriel acendeu de uma crítica Marachim, vem tá comigo, meu cabrinho Eu vou aquele estourado, o amém não buscasse o porro, me pôr O rei tá sem a moça comigo Tire as plantas do caminho, onde vai ver a estrada Deixe tudo em pio, serei da madrugada Com ele ali eu vou embora, depois que teve água e ar Olha meu parceiro, o Arthur Madeira tá comigo Olha meu parceiro, o Tony da Alca, tá comigo Ele não tem MPS, preferindo estar comigo Olha meu parceiro, o Michael Quero que enriquece o meu corró, o abraço E Alagoas, o Sergipe, o Pernambuco É que a do dia tá comigo Eita minha raqueirama, bora meu deputado do Holanda É o deputado dos raqueiros Vaquejado, estoura no forró Uma tarde bem mistônica Gato buge sem parar Lamentamos meu raqueiro que não vem Mas a boiá não vem mais A boiá tão doente a cantar Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Ei, caso hoje Com vaqueiro nordestino Corre sem deixar gostão O seu nome esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão Seu cantar O irmão Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Regado, oi Sacudido numa cola Desprezado do Senhor Só lembrando do cachorro Que ainda chora A sua dor É demais Tanta dor Ao chorar Com amor Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Regado, oi Eeeh, oi Eeeh, oi A raqueira não tá chegando aí Vamos cair no forró O cagasso vai de férias fazendo ela na vaquejada Vai descendo, vai trabalhar com o chocito Vai cantando no vaqueiro, velho Vaque na bota, Henrique Nunes Esse é baia vaqueiro O amigo tonal que tá indo a vaquejada Vai descendo, tô ligado Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada Está faltando um guarda-feira, um cinturão reforçado Cacau de coro de gado e o pavilo homem feito Safado de bico estreito e um espora aniquelado Guarda de paze lançado pra lançar dois mães de guia Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada Falta da nossa nação, respeito, amor e paz Falta câmara de gás para acabar com o ladrão Falta quem de posição e a capa é se enrolada Tem negros sem fazer nada, ganhando muito dinheiro Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada Nesse nosso continente está sobrando maconha Falta de muita vergonha na cara de muita gente Falta um touro diferente que pague de atrasada Você precisa de chifrado com todo o brasileiro Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada Falta alguém mais competente a cada corrupção O combate à inflação e melhora a vida da gente Está faltando simplesmente faz emprego pra moçada Escola pra gurizada e cadeia pra trame queira Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada 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 Ligo a televisão pra ver o telejornal Chego até passar mal, vou tentar escolher a mação É tão grande a confusão, até parece piada Desorde, está armado, ninguém prendo desordê Falta um boi vaqueiro, no meio dessa boiada 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 Raqueiro, vai descendo ao trabalho, não tanto coca Meu deputado do Orlando, deputado da zanguejara Esse é o Raquel, cara O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de maquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de maquejar O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de maquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de maquejar Quem gosta de maquejar O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de maquejar O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de maquejar O fazendeiro tá de parabéns 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 diagonaleia Toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua granifa chão A gente tenta esconder Que vai ser que o peito doer E as lágrimas descer O feito o menino chorão Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar, tristeza e solidão A doidinha em desespero, se agarra ao travesseiro Beijando e sentindo o cheiro, que ela deixou no colchão Quando escuta o trofé, corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher, já chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo pra lafada E vê que não vale nada, orgulho e opinião Se por acaso eu chorar, não é pra se chatear Só quero desabafar, minha dor e solidão E quem tem tanta alegria, que já fiz feliz um dia Hoje enquanto em poesia, toda sua ingratidão Dizem que homem não chora, isso depende da hora Quando se ver ir embora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas em que o peito voer E as lágrimas descer, vem do menino chorão Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar, tentando desabafar, tristeza e solidão A noite em desespero, se agarra o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro que ela deixou no colchão Quando escuta o tropé, corre pra saber quem é Essa ser sua mulher, já chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo pra cachaça E vê que não vale nada, orgulho e opinião Representa a vaqueirada, meu vaqueiro Oh, que graça que eu tô no melhor das vaquejadas Ei, caravé, meu rei, saudade do seu, vaqueiro A Nessê tá trabalhando, representa-me Oh, que graça que eu tô no melhor das vaquejadas Pra ser campeão, tem que ter cavalo pra correr morando Pra ser campeão, se o cavalo é bom, não vai puxar Pra ser campeão, tem que ter cavalo pra correr morando O vaqueiro não vai ser campeão, se o cavalo é bom, tem troféu na mão O vaqueiro não vai ser campeão, tem que ter cavalo pra correr morando O vaqueiro não vai ser campeão, tem que ter cavalo pra correr morando O vaqueiro não vai ser campeão, se o cavalo é bom, não vai puxar O vaqueiro não vai ser campeão, se o cavalo é bom, não vai puxar O vaqueiro não vai ser campeão, tem que ter cavalo pra correr morando O vaqueiro não vai ser campeão, se o cavalo é bom, não vai puxar O vaqueiro não vai ser campeão, se o cavalo é bom, não vai puxar O vaqueiro não vai ser campeão, se o cavalo é bom, não vai puxar O vaqueiro não vai ser campeão, tem que ter cavalo pra correr morando O vaqueiro não vai ser campeão, se o cavalo é bom, não vai puxar Se o camarão é bom, bom, foi no chão O camarão é bom, pra ser campeão Tem que ter cavalo pra corredorão Pra ter um bom, pra ser campeão Tem que ter cavalo pra corredorão Jovem, divulgações, manda a piuta comigo Salve-me, publicidade, rei de buchas Paredo, guarda-lo e ficha da faca O camarão é bom, é só uma alegria O lajo pulou, é uma parceria Se o camarão é bom, de um vaqueiro também Por ser uma pista, não tem pra ninguém O vaqueiro bom, pra ser campeão Tem que ter cavalo pra corredorão Se o camarão é bom, pra ser campeão Se o camarão é bom, foi no chão O vaqueiro bom, pra ser campeão Tem que ter cavalo pra corredorão Se o camarão é bom, foi no chão O vaqueiro bom, pra ser campeão 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 Tem que ter cavalo pra corredorão O vaqueiro bom, pra ser campeão 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 Tem que ter cavalo pra corredorão Se o camarão é bom, foi no chão O vaqueiro bom, pra ser campeão O vaqueiro bom, pra ser campeão Forró de raquejada, seu amigo, o chefe de Paulo Rodrigão Deixa comigo que é aqui, forró de raquejada é assim Roca cá, vamos para nós, fazemos raquejar Pensa no cabado e mantelado, de gostado e raquejada, de forró de cabaré Pensa no cabra, namorador, se quiser ser meu amor, venha do jeito Pensa no cabado e mantelado, de gostado e baquejado, de forró de cabaré Pensa no cabado, namorador, se quiser ser meu amor, venha do jeito Pensa no cabado e mantelado, que é a má vida de gado, que é o forró de funaré Pensa no cabado e mantelado, que é o forró do cangaço, é o chope da mulher Pento no sangue, a diva dele, cachorro que bode a gente, abraço com o jacaré Pô, na cabeça da lacraia, só peço, não me atrapalha, sou do jeito que quiser Pega o zangado e valente, cachorro que bode a gente, me abraço com o jacaré Pô, na cabeça da lacraia, só peço, não me atrapalha, sou do jeito que quiser Pensa no cabado e mantelado, que é o forró de funaré Pensa no cabado, namorador, se quiser ser meu amor, venha do jeito Pensa no cabado e mantelado, que é gostado e raquejado, de forró de cabaré Pensa no cabado, namorador, se quiser ser meu amor, venha do jeito Pensa no cabado e matelado, que é o forró de funaré Pensa no cabado e mantelado, que é o forró de funaré Pega o zangado e valente, cachorro que bode a gente, me abraço com o jacaré O outro na cabeça da lacraia, só peço por mim, atrapalha, sou do jeito que quiser É todo sangrado e valente, achou que pode a gente abraça o jacaré O outro na cabeça da lacraia, só peço por mim, atrapalha, sou do jeito que quiser Representa a vaqueirana, olha o sucesso aí que a gente resgatou Meus vaqueiros de todo o Brasil, vamos lá, escuta o cacaço aí Tô na porteira do curral, a quantas leves dar uma O amor do mar é de sereia, já eu amo a lua cheia E o sertão me deu de meia pra gente poder amar Tô na porteira do curral, mas onde está o meu pensar? Saiu daqui, foi rio acima, foi fazer a minha sina Foi morando uma saudade que jamais vai acabar Tô na porteira do curral, olhou pro mundo a meditar Uma semente está no campo, uma tristeza no meu canto Quero quebrado no meu peito pra poder filosofar Tô na porteira do curral, o sol desceu pra descambar Chamo por mim, nada, respondo, solidão já me consome Vou esconder o meu segredo pra noite que vai chegar Tô na porteira do curral, não vou sair desse lugar Onde é que eu devo me esconder? Me envolver ou me deter? Quanto mais a gente vive, muito menos se é livre, o mundo inteiro é um curral Quanto mais a gente vive, muito menos se é livre, o mundo inteiro é um curral Representa a vaqueira do meu cangás Bota nas cabeças, bate na boca, vaqueiro Olha o show que cantando é com os vaqueiros Vem com nós Por causa dessa mulher estou vivo sem saída Minha vida é mal vivida porque ela não me quer Vejo um romero sem fé, vivo no mundo jogado Pensando nela e chorando Pesco vaqueiro apaixonado Pensando nela e chorando Pesco vaqueiro apaixonado Pesco vaqueiro Pesco vaqueiro apaixonado Outra mulher eu não quero Pesco vaqueiro apaixonado Pesco vaqueiro Pesco vaqueiro apaixonado Pesco vaqueiro apaixonado Pesco vaqueiro Pesco vaqueiro apaixonado 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 O Raqueiro Apaixonado O Raqueiro Apaixonado O Raqueiro Apaixonado O Raqueiro Apaixonado O Forró Baquejada O Raqueiro Apaixonado O Raqueiro Apaixonado O Forró Baquejada O Raqueiro Apaixonado O Forró Baquejada O Raqueiro Apaixonado O Forró Baquejada O Raqueiro Apaixonado O Raqueiro Apaixonado O Raqueiro Apaixonado O Forró Baqueiro E mulher, sou vaqueiro, apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro, viva, apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, viva, apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Porque o queijo de velho no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró é a festa de São João Santa Ponte, São Pedro, São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Eu sou vaqueiro, viva, apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, viva, apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Forró, gangas, meninas, representando a vaqueira do meu Brasil Um abraço pra galera do meu Jaguarim Vaque, vaquejada, Matheus Olha como é que tá o vaqueiro Batei na bota, nego doido Bora, Fermelão É que tem vaquejado, pode Pega a vela de forró, vaquejada, meu nego Bota pra descer, vaqueiro Marque bocheio de quixaré Venga de vaqueiro Cavalalazão, em festa de vaquejada O que vale é bolo chão Em festa de vaquejada O que vale é bolo chão Sei campear, venho como vitamina Leite de vacatorina Melhor no meu lugar Sei trabalhar, patrão nenhum Me vergonha e cavalo Que eu passo a perna, não tenho pra não prestar E tem gado e vaqueiro Cavalalazão, em festa de vaquejada O que vale é bolo chão Em festa de vaquejada O que vale é bolo chão Sou campeão O que até quem me domina O que vale é bolo chão O que vale é bolo chão Sou do sertão Nasci no curral de gado Por isso eu sou varado O que vale é bolo chão Em festa de vaquejada O que vale é bolo chão No meu local Brinco com todo valente Quer ver eu ficar doente Me mande pra capital Viva o final Todo de cor Trajado e aboio Chamando gado Na porteira do curral E tem gado e vaqueiro Cavalalazão Em festa de vaquejada O que vale é bolo chão Em festa de vaquejada O que vale é bolo chão Só mostra a mim Eu cavalo de morão Por isso Raio e trovão Dois de ouro E traço e vino Eu sou assim Ganho o troféu de vaqueiro E a filha do fazendeiro Corre doida atrás de mim E tem gado e vaqueiro Cavalalazão Em festa de vaquejada O que vale é bolo chão Em festa de vaquejada O que vale é bolo chão Forró cangaça O que vale é bolo chão Vaque bocheiro O que vale é bolo chão É os vaqueiros de peré É prazer da vaqueirão É quinto bagaceiro De paraúna Vaque de paraúna O que vale é bolo chão Vem com nós E tem gado e vaqueiro Cavalalazão Em festa de vaquejada O que vale é bolo chão Em festa de baquejada, o que vale é molho chão Só bom pra mim, meus cavalos de morão Por isso, raio trovão, dois de ouro e transe livre Eu sou assim, ganho o troféu de vaqueiro E a filha do fazendeiro, morre doida atrás de mim E pinga de vaqueiro, cavalo alazão Em festa de baquejada, o que vale é molho chão Em festa de baquejada, o que vale é molho chão É aqui pros pôr de farra, tá tudo de na baquejada Morro que é gás fazendo melhor da baquejada pro meu Brasil É aqui pros cássicos, morro 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 Oh, oi! Vai descendo meus vaqueiros MPS, entretenimento, meu amigo Maicon Escuta a música aí, meu rei Sou cowboy, sou porronzeiro Sou vaqueiro, sou pinhão Viajante, camandeiro, traga por no coração Vou levando a minha vida Para dançar, meu forró O calor de mim, é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faz tudo que puder Vou pra porra, baquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago o Deus do coração Vou seguir na minha estrada Vou pra porra, baquejada, pois tá cheio de mulher Como levo uma boiada Trago o Deus do coração E vou seguir na minha estrada Sou cowboy, sou porronzeiro Sou vaqueiro, sou pinhão Viajante, camandeiro, traga por no coração Vou levando a minha vida Para dançar, meu forró O calor de uma menina, é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faz tudo que puder Canto porra, baquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago o Deus do coração Conseguindo a minha estrada Vou pra porra, baquejada, pois tá cheio de mulher Como levo uma boiada Trago o Deus do coração Conseguindo a minha estrada Vou pra porra, baquejada, pois tá cheio de mulher Como levo uma boiada Como levo uma boiada Trago o Deus do coração Conseguindo a minha estrada Vou pra porra, baquejada, pois tá cheio de mulher Como levo uma boiada Trago o Deus do coração E vou seguir na estrada Porra, ganga, só zero, velho, na baquejada Parceria do paredão, menino paredão, do paredão Eita, neto do paredão, gigante paredão Representa a baquejada, meus meninos Alô, chip joaquinzinho, meu vaqueiro Aquele abraço, vem com nós Forró, ganga, só baquejada, menino Aqui o povo doce Forró de baquejada Especialmente pros paredões chocados E a roqueira vão curtir dançar Vamos no paredão Para o conférito do rato Para o meu parceiro Assis Mercadoria E Gilbota Boraculoba Vai pra choro, caminhoneiro Eita, sintonião A paixão do teu vonzeiro Mas é garoto, solta a mão Tô na paixão recolhida Você sabe como é Mas a paixão do badeiro É forró, ganga, de mulher Iê, forró, ganga, de mulher Iê, forró, ganga, de mulher A paixão de todo mundo É ter sempre bom dinheiro A paixão do campeão Você sempre um cangacê Peixe de mulher bonita Você sabe como é Faz a paixão do badeiro É forró, ganga, de mulher Iê, forró, ganga, de mulher Iê, forró, ganga, de mulher É tipo os palhacelos de Maraúma E dentro do nosso sacodinho Os cámaras maquejadas rochadas É tipo de maquejada Rodinho do paredão É tipo os palhacelos de Maraúma Agora o meu parceiro José E o filho do pai de São José Espera aí Forró, ganga, de assalvio Melhor, ganga, de mulher Iê, forró, ganga, de mulher Iê, forró, ganga, de mulher O vaqueiro apaixonado O vaqueiro apaixonado Eu sei o seu vocavalo Eu sei o seu cabelo Todo o seu gimão deslocado Correndo das maquejadas Sempre tenho a namorada Vou perfilar esse verso O vaqueiro apaixonado É, o vaqueiro apaixonado É, o vaqueiro apaixonado O vaqueiro apaixonado Forró, ganga, de assalvio O xerci para o rodrigão É, o vaqueiro apaixonado É, o vaqueiro apaixonado Acesse aí, meu parceiro O vaqueiro do centro É, o vaqueiro É, o vaqueiro Paraí, todo o chico É, o vaqueiro É, o vaqueiro Paraí, meu parceiro Forró, frio Paraí, o vaqueiro É, o vaqueiro É, o vaqueiro É, o vaqueiro Eu não mereci Que você não devia Me deixar sozinho Nessas oitinhas frias É, o vaqueiro Eu tenho pensando no tempo E que perdi meu tempo Por amar você Sem perfume ainda Para a minha roupa Te lembrar teus beijos Me dá água na boca Mas sempre eu deixo Pra matar minha cena E deixo meu desejo Morrer de desgosto Foi meu desejo Foi meu desejo Todo mundo e já não me conheço Tô pagando caro Sem saber o preço Tô na sua pauta E nem cobrar de mim Estou perdendo Para o meu parceiro Para o meu parceiro Júlio do Paredão de Caxias E não me conheço Sempre é perfume ainda Para a minha roupa Te lembrar teus beijos Me dá água na boca Mas sempre eu deixo Para matar minha sede E vejo meu desejo Morrer de desgosto Foi meu desejo Em mim você partiu Meu coração partido Foi o desatido Foi o malvouro osso Foi meu desejo Foi mês de agosto Se chove a vida é para aliviar E a mudança é saudável Pra fugir o povo da realidade Te arrancar no peito Mas você não sabe Se descesse eu me esqueço Do mundo E já não me conheço Tô pagando caro Sem saber o preço Tô na sua pauta E nem cobrar de mim Estou perdendo Para aliviar E a mudança é saudável Pra fugir o povo da realidade Te arrancar no peito Mas você não sabe Se descesse eu me esqueço Do mundo E já não me conheço Tô pagando caro Sem saber o preço Tô na sua pauta E nem cobrar de mim E nem cobrar de mim Se estou perdendo Para aliviar Tô nessa saudável Pra fugir o povo da realidade Te arrancar no peito Mas você não sabe Se descesse eu me esqueço Do mundo E já não me conheço Tô pagando caro Sem saber o preço Tô na sua pauta Mas vem cobrar de mim Para o meu parceiro Júlio Cendendo do Maranhão E de Cendendo do Maranhão José Pá do Perro MB Produções Bora Matheus Barão É Caguri Para o meu parceiro José Pá Asquece ele com força Meu querido Como o frango tá comigo Melhor Com o Fim de Novit Porra, cangá, seu amigo Essa aqui é o Zoracandança O Chessifal e Rodrigão Sabe o suíço Vai Tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora me faça Caridade Já só não quero demora Trago uma bebida Quente Uma cerveja gelada Meu trabalho já chegou Vou correr na maquijada Tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora me faça Essa caridade Já só não quero demora Trago uma bebida Quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na maquijada Quero uma bebida Que sabe da safavão Pra você aflacar Pra nós dois Complicação O garçom Eu me peço Tô morrendo de vontade Traga logo essa cachaça E me faça caridade Ei garçom Tô morrendo de vontade Ei garçom Me faça caridade Ei garçom Tô morrendo de vontade Ei garçom Me faça essa caridade Ei garçom Tô morrendo de vontade Ei garçom Me faça essa caridade Ei garçom Tô morrendo de vontade Ei garçom Me faça essa caridade Equipe começa forró O rei das águas de Manabuiu Estoura da raquejada Bora poder pultar tudo Holanda Lá Alagoa É outro ganho É outro ganho porro que é gasto Meu irmão Fazendo raquejada Novamente tô pagando Quero uma bebida Agora me faça essa caridade Que açom não quero demora Pra de uma bebida Quente uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Eu tô rindo a maquijada Novamente tô pagando Quero uma bebida Agora me faça caridade Que açom não quero demora Cago uma bebida Eu tô pra cerveja gelada Meu cavalo já chegou Eu tô rindo a maquijada Quero uma mulher bonita Que sai do nosso forró Que açom não quer demora É pra nós não ficar só Ô garçom Vendo pressa Tô morrendo de vontade Traga logo a cachaça Me faça essa caridade Ei garçom Tô morrendo de vontade Ei garçom Me faça caridade Ei garçom Tô morrendo de vontade Ei garçom Me faça essa caridade Ei garçom Tô morrendo de vontade Ei garçom Me faça caridade Ei garçom Tô morrendo de vontade Ei garçom Me faça essa caridade Pra que batejada Vou cheiro de xeré Tá comigo? É divulgador moral Irã moral Mercadoria É que buscou de fata É que desculpe a viagem As garçom e mercadoria Porró Porró Meu garçom vivo O Chacifalo Rodrigão Bora meu parceiro Tony da Alta Tá comigo no porró Bora Pauliana A mulher da Frigés Porró Eu sou baqueiro Eu sou baqueiro Eu sou peão Eu quero ela Eu sou baqueiro Eu quero deixar o lado dela Eu sou baqueiro Eu quero ela Eu sou baqueiro Eu sou baqueiro Eu sou peão Eu quero ela Eu sou baqueiro Eu quero deixar o lado dela Eu sou baqueiro Eu quero ela Eu sou baqueiro Vou sair por aí, vou procurar Enquanto eu vou comprar, vou botar ela em Meicela Carrega ela da garupa da nação Pra dizer, sou campeão, quero deixar do lado dela Eu sou naquelo, sou campeão do Peruela Eu sou naquilo, quero deixar do lado dela Eu sou naquelo, sou campeão do Peruela Eu sou naquilo, sou campeão do Peruela Eu sou naquilo, quero deixar do lado dela Eu sou vaqueiro, sou peão, moqueiro 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 Eu sou naquele que eu quero deixar o lado dela Eu sou maqueiro, sou pião, não quero ver ela Eu sou maqueiro, sou pião, não quero ver ela Eu sou maqueiro, quero deixar o lado dela Eu sou maqueiro, sou pião, não quero ver ela Eu sou maqueiro, quero deixar o lado dela Eu sou maqueiro, sou pião, não quero ver ela Eu sou maqueiro, sou pião, não quero ver ela Eu sou maqueiro, quero deixar o lado dela Eu sou maqueiro, sou pião, não quero ver ela Eu sou maqueiro, sou pião, não quero ver ela Eu sou maqueiro, sou pião, não quero ver ela Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo E a saudade vai e vem Ele e aquela chegasse Perto de mim e ligasse Deixasse eu abraço a ela E se me pedisse eu vejo Realiza meus desejos Não somos pessoas dela Todo dia eu mostro dela Ela sempre gosta de mim Eu morro de amor por ela Ela não cabe aí Oh mulher ruim Oh pegada de vaquejada Parecendo uma trabalhada Receba meu vaqueiro Vareirão, gordita e gulagio Vamos sim Ei, que pegação É melhor das vaquejadas É presente aí vaqueiro Música 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 Música